Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando, rapaziada, o vídeo de hoje, mano, muita gente está pedindo para colocar os retrovisores aqui, e o patrão comprou aqueles retrovisores, deixou aqui, ó, os retrovisores que ele tem aqui da BMW, e você foi comprar retrovisor, a molecada já viu, e o pessoal sabe que aqui, ó, a Rotilde tem um manicô, tem, e aí meu patrão? O que você me diz aí? Está na hora, né, bicho? Cadê as novidades, é que você falou que tem novidade aqui? A novidade foi, com essa gente... Quais, quais novidades? Vou botar fogo aqui na roda. Ixi, cortou o gato. Aí, espaziada, olha aí a novidade. Opa, o que é isso aí? Algo pensou, é? Ah, aqui é uma máquina de solda. Ah, agora você é o Vieira soldador. Ah, agora nós estamos equipados aqui na área. Aí sim. Não estamos ganhando dinheiro para fazer propaganda, mas vamos mostrar, né? Aí você compra essa daí para soldar. É. Você está fuga, hein? Para reviver a vermelhilda ali. Nossa, está... Você está... Sentimental. É, aqui, ó. Sentimental. Aqui, rapaziada, o patrão, ó. Não está muito bom, eu estou aprendendo ainda, né? Mas... Daqui é teste, né, rapaziada? Teste. Soldou aqui, ó. Daqui é o teste, ó. O bicho soldou até o pino. E soldou reto ainda. Soldou mais reto do que o outro aqui, ó, rapaziada. Se vocês verem, ó. Profissional, bichão. O bicho é gambiarreiro, hein, mano? O bicho sempre inventa alguma novidade, hein? O bicho está inventando, né? Sempre inventando algo novo. Agora sim, hein? Quadrinho. E esse quadro, você vai restaurar para colocar o motor? É, eu vou soldar ele, fazer um teste que fica bom, mas vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E cadê os retrovisores que você falou que chegou retrovisor aí? Que eu vou gostar, que não sei o quê. É, o pessoal fala, ah, esse retrovisor do Vila é muito grande, tem que ser maior. Maior ou menor? Maior ou menor? Você está todo atrapalhado. Aí. Oxi. É a mesma coisa que a QM de BM, né? Mas daí é menor. É menorzinho. Ó, rapaziada, ó. Eu mesmo, particularmente, eu não gostei. Ixi, aí você quer jogar essa bomba para mim, né? Não, mas isso aqui fica da hora, hein? Da hora? Será que vai ficar da hora, rapaziada, na Hot Shield? É, vamos ver, né, bichão? Já está os manicotes lá no esquerdo. Você só me arruma a coisa, né? Para quem quiser comprar o igual, o pessoal sempre pergunta, ó. Essa marca aqui, você comprou para onde, Pet Pum? Esse aí foi na Shopping. Shopping. Não tem aqui o modelo dele, né? Não tem. Não tem nem a notinha. É, Shing Laigon. Shing Laigon. Vamos ver lá como que vai ficar. A molecada está doida para ver como que vai ficar esse trampinho, hein? Ah, se eu fosse você, eu deixava, bichão. Será que ia ficar legal, ó? Muito à frente, ó. Nossa, mano. Aqui eu acho muito louco, ó. Aquilo lá, ó. Tiozão fica, né? Uma furada. Tiozão, bichão. Aqui é padrão, né? Para quem não sabe, quando você vai comprar o retrovisor, tem a rosca certa, a rosca Yamaha, a rosca Honda. Aqui você tem que comprar a Yamaha ou a Honda, né? Junto com o seu manicoto, né? Isso aí. Aí, esse lado esquerdo, lado direito. Isso aí. Mano, você só me inventa, hein, o pé de pano. Ah, mas aqui fica da hora. Aqui fica da hora, bichão. É, rapaziada. Esse Vila está inventando muita coisa aqui na Hostilde, hein, mano? Não, não. Ele está tiozão aí, quer que os outros fiquem tiozão também, hein? Tem que acompanhar, né? O pessoal está falando lá que você está tiozão nos vídeos. Que re tiozão. Ó. Que amor, cega. Aí, rapaziada. Olha. Vai ficar da hora. Isso ficou mais legal, ficou baixinho ainda, ó. Ah, eu mesmo não chapo nisso, não, bichão. Ah, vai ficar da hora. Você inventa arte, né? Diz aí, rapaziada. Ficou legal ou não ficou? Com retrovisor ou sem retrovisor, rapaziada. Estou ligado que muita gente vai falar sem um retrovisor. Mas está com ponto cego esse retrovisor? Não sei, não usa ele. É, tem que ver isso daí na hora que estiver andando, né? Bom. Vai, Val, eu não vi ninguém, é por isso que eu fui. Ah, minha carreta. É, bichão. Ah, depois se acertar, você puxar mais aqui, né? Não deixar... Mais gente, né? Você semi-inventa só B.O., hein, bichão? Tem que andar perante a lei certinho. É, cadê a seta e o farol? Cadê a seta, cadê a placa? Cadê a placa, o documento? Essa placa, 29 cilindrada aí. Bichinho, venta. É, bichão, vamos deixar não esquenta. O patolino chegou aí, ó. Olha aí, ó. Ô, velho, faz um monte da barca aí. Calma aí, a gente não ia afajar, Fede aí. Mas tem que jogar no centro de pediola. E aí, Altura, ficou certo? Sei lá, bichão. Eu mesmo não gosto dessas baianais de rua, não. Olha, ficou da hora. Ficou não, bichão. Ah, legal, não. Vamos ver depois. Vamos lá, papo. Olha lá, meu pastor, aperto aí. Tá todo engraçadinho. Tá todo engraçadinho hoje, né? Ah, né? Esse você ia ver, que você ia arrumar. Precisa apertar muito, não, né? Não, precisa apertar muito, não. Ô, os cara tava falando lá no vídeo, pra não entortar um pouquinho na morsa, pra ela ficar um pouquinho mais pra baixo. Ah, mas aqui já tá baixo, já. Não, mas pra abaixar mais. Não, não pra abaixar essa parte, é pra abaixar essa daqui, ó. Aqui não tá pra cima, pra ela jogar ela pra baixo. Mas eu acho que vai ter que... Vai deitar na mão aqui? Não, mas fica da hora, pô. Mais baixo que isso. O que você acha? Ah, não sei não, hein. Eu acho que assim tá legal. Se fosse igual àquele, é a diferença. É, aquele lá é mó morcego, não dá pra... Lá dá pra ver, você vindo lá de dois quilômetros. O que que você me disse? Ficou bacana? Tô, pô. Eu vou dar uma volta ali, pra mim ver o que que eu vou achar. Ah, não gostei não, até. Vamos tirar aí. É. As tampinhas aqui, já sabe que é da paralela. Ah, tem um nome escrito aqui. Onde? O que que tá escrito aí? Agora pega. Tá escrito o quê? Arga, 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 arga. O xinguiling. Será que que ficou da hora, bichão? Eu não mostro que tá aí, não. Legal. Vou fazer um teste ali na rua. O frangolino vai desmontar aqui, rapaziada. Bora ver. Entrava esse motor aqui, ó. Esse é o cupinho. Verdadeiro cupinho, hein, rapaziada. Tá parecendo o cunhado onde sacola é com F? Eu não, não sei. Cupinho de ferro. Você vai ter que colocar a junta aí, hein, mano. Trocata, hein. Como é que era aquela junta que eu falei pra você? Ah, tem uma junta aqui, ó. Dona. Não sei se tava tudo despedaçado aqui, ó. Não, mas tinha uma junta ali em cima da bancada, ali lá no Vieira, lá. Tá, poxa, rapaziada. Será que... Tá bom, pistão? Eu acho que não arranhou, não. Acho que dá pra usar. A travinha é essa daqui, mano. Você vai ter que tirar, ó. Tem que tirar com as duas chaves, ó. Você estourou o anel do pistão, pô. Vamos aguir. Vai tão mesmo. Mesma coisa, patorinha. Mesma coisa, hein. Aí, ó. Mesmo tamanho. Se você quiser, tira a travinha, pô, pra ver. Qualquer coisinha, nós vê como que solta aí, nós tenta montar. Bora, então. Mas tem que ter uma chapinha, né, mano? Uma chapinha não. Uma chapinha fininha pra soltar isso daqui, ó. Acho que é elicate de bico, ó. Não. Daí tem que desencaixar, mano. Porque ela encaixa ali dentro, ó. Naquela travinha ali, ó. Tá vendo, ó? Tem uma travinha bem pequenininha, bem ali dentro, ó. Ó. Tem uma travinha, ó. Deixa eu ver se eu achar junto ali. Deixa eu ver se o anel desencoce daí. Ô, Natan, por favor, me ajuda a montar. Aí, rapaziada. Arrumei a motorizada do mano, ó. Troquei cilíndro. Olha o bagulho, ó. Tem muita coisa pra fazer, né, mas... Olha o carro aí, ó. Ela tem que trocar a embreagem, mano. Baixa ali o portão, ó. Pro cara lá, ó. Aí, su. Deixa eu ver. Mano, pra mim essa embreagem sua já foi, mano. Tá que nem a minha. Ela tá patinando na regulagem máxima, rapaziada. Acaba que ela não vai segurar. Sobe ela em cima de novo pra ver. Ela parece que tá meio dando falta. Eu acho que ela tá com ar, mano. Pra ligar ela? É, ligar ela aí. Ó, o afogador, o afogador, o afogador. É por isso que ela tá falhando. Você é louco. O bagulho bateu, pegou, hein, mano. O motor tá frio, ó. Ela tá com ar, tá com ar. Ela tá com ar, mano. Solta, solta a torneirinha aqui, ó. A torneirinha não. A mangueirinha aqui, ó. Mas você tem que soltar com ela aberta. Pra ela sair o ar. Aí você coloca de novo aí, ó. Ó a puta, mano. Eu ia falar do bagulho da embreagem, mano. Que não podia bater. Que ia cargarzinho. É. É, tenta dar mais um tranco aí. Daí trocou a embreagem, bichão. Zero o motor. 99 reais a embreagem, eu acho. Calma aí, calma aí. Segura ela, segura ela. Ela tá dando falta de gasolina, mano. Isso daí pode ser regulagem da agulha. Ela tá dando muita falta de gasolina. Pode ser regulagem da agulha. Qual? Qual agulha ela tá ali? Dois, três? Caralho, dois. Tá por isso. Pega lá pra mim um alicate lá de corte, ó. Câmera tá rastruz, rapaziada. Limpei aqui, ó. Tá de corte que eu vou jogar na terceira ou quarta pra ver. Mas pegou, né? É, agora tá bom. Quase chorando. Nossa, não vai pegar. Meu Deus do céu. Desanimado, né? Desanimado. Aqui pode ser o quê, mano? Limpeza também da embreagem, mano. Ó, sabe por quê, ó? Ó, tá vendo aqui dentro, ó? Aqui dentro você vai ter que arrumar o sacador, mano. Eu consigo fazer esse trampo, mano, mas é demorado pra fazer. Porque eu vou ter que desmontar, limpar e tentar dar pelo menos uma lixadinha, mano, na embreagem pra ela firmar no prato, tá ligado? Aí o prato eu vou ter que lavar também ele, mano. Se você der muita sorte de nós tirar aqui e lavar o prato e a embreagem ficar boa, aí zerou. Mas 99% vai ter que fazer esse trampo. Mas se você quiser fazer aqui, nós tenta fazer rapidão aqui. Antes que aquela chuva venha pra mim não tomar chuva, aí nós desenrola. Mas ela pegou. Ela tá boa. Se ela tivesse... Ela tá boa, mano. Se ela tivesse dando muita falta aqui, esquenta demais, ó. Quando ela tá dando muita falta, ó. Ó, também, ó. Tá solto, ó. Agora sim, ó. Pegar lá pra nós desenrolar aqui, ó. E é marcha. Tchau. Tchau.